Eu não sei se é sorte ou não Vai ser amada assim ou não Isso é sorte até demais Meu amor, você é demais Tu acordar, tá mimimar Tu adormir, tá mimimar Tu azangar, tá mimimar Tu a jurar, tá mimimar Mas é que se chama, ce que pode De ganhar isso é tanta sorte É uma loteria, eu ganhei Tô na loteria Não vou cuidar, vende você Pra não perder-te nunca Investir tão bem em ti Pra não perder-te nunca Amor, óh, óh Quando o nosso amor vai subir Todo mundo só vai falar Tão a fazer barulho Tão a fazer barulho Você só pode ser o tal Verdadeiro amor Você só pode ser o tal Amor pra vida, yeah Certeza que me faltava Certeza que me faltava, eras tu Tudo o que eu queria, eras tu Tudo o que eu queria, yeah Você sabe tratar mulher Eu só quero te pedir amor Cuida, magia Magia, magia O que eu quero te pedir amor Você só pode ser o tal Você só pode ser o tal Investir tão bem em ti Pra não perder-te nunca Amor, óh, óh, óh Se a dude, eu sei o papntado Todo mundo só vai falar Tem a fazer barulho Tem a fazer barulho Se a dude, eu sei o 78 Tudo tudo só vai falar Tem a fazer barulho Tem a fazer barulho Como nós vamos fazer barulho Se eu bloquear de sempre Mãe muito fazê-o Mãe muito fazê-o Parou-eu, parou-eu Sã-me dê-não, sã-me vai, suba-i Tot o mundo, sã vai falar Sã-me fazê-o, parou-eu Sã-me dê-não, sã-me vai, suba-i Tot o mundo, sã vai falar Mãe muito fazê-o, parou-eu, parou-eu